Aqui na frente do primeiro batalhão, nesse 17 de novembro de 2016, mais uma vez acontece a formatura dos sargentos dessa univalda. E aqui não tem restrição de acesso. Todo mundo chega, entra, mostra os veículos entrando do lado de cá, chega por essa via, pessoas de carro, de carro, de moto, todo mundo tem acesso livre, vamos registrar esse momento. Entretanto, há uma restrição específica, proibitiva, a uma única pessoa nesse mundo, o Rio da Parra. Vamos tratar as pessoas entrando. Primeiro batalhão da polícia militar. Festa de formatura, convidados abertamente, todo o público da seleção.